Música Muito bem, o Datena vai pra São Paulo e eu abraço você de todo o estado do Paraná a partir de agora E com o Brasil, gente que começa em busca da verdade a serviço da vida Não dá pra perder, porque você vai ver, briga dentro da SEASA Acaba com tiros e duas pessoas baleadas e tem mais A polícia encontra rinha de galos em Curitiba com animais prontos pra briga E um vídeo mostra a prisão de acusado de furtar roupas em lojas no centro da capital Olha aí, são imagens impressionantes E acusado também de roubar carro, é morto pela polícia militar e o comparsa foi preso E você vai ver o flagrante da prisão de um funcionário da Copel Que cobrava por serviços que eram de graças ou que são de graças E tem mais, hein? Presos com maconha Diz que droga faz bem pra pele Tinha até creme da cannabis sativa Você acredita, Moacir? Onde ele passava esse creme? Imagina só! E você vai ver como foram os saltos de paraquedas da nossa promoção Até a Michelle da Fisionipo andou dando um salto por lá, hein, gente? Daqui a pouco a gente vai mostrar como que foi os premiados sortudos que participaram com a gente Que curtem a nossa página do Brasil Gente, eu quero mandar um forte abraço aqui para o seu Nelson Costa Chagas Que é pai do nosso parceiro, companheiro de trabalho, José Vilso Para a esposa do Zé também, a Elane Pessoal que estão acompanhando a gente em Campo Magro Um abraço pra vocês, viu? Um abraço pra vocês, parabéns aí Porque o Zé é um cara 10, trabalhador, guerreiro, pai de família sensacional É o seguinte Inclusive daqui a pouco, tanto o Bruno quanto o José Vilso Trazem as informações ao vivo pra gente Duplo homicídio na região metropolitana de Curitiba, hein, gente? Agora a pouco, daqui a pouco eu trago todos os detalhes pra você que está me acompanhando Eu quero começar o programa aqui Trazendo a primeira reportagem de hoje, uma briga dentro da SEASA Terminou com pessoas baleadas O acusado de atirar alegou que vinha sendo furtado E não suportou e meteu bala Não é o que dizem por lá Mas a polícia agiu e agiu rápido, vai Duas pessoas ficaram feridas com disparos de arma de fogo Dentro da central de abastecimento no bairro Tatuquara César Soares Ribeiro, de 21 anos Sacou um revólver calibre .32 durante uma briga com cerca de 10 homens E atingiu duas pessoas que estavam trabalhando no local As vítimas foram feridas no abdômen E encaminhadas em estado grave aos hospitais de Curitiba César Ribeiro foi preso Segundo o acusado, ele vem sendo furtado toda semana Ele ainda ressalta, enquanto descia as mercadorias de um dos caminhões Os homens se aproximaram e começaram a furtá-lo Os caras eram 15 armados e com arma também, o que que eu ia fazer? Por que o pessoal estava armado lá, César? Me roubaram antes, daí eu fui e chamei a atenção deles A confissão é contestada pelo gerente operacional da SEASA Que também é responsável pela segurança Ele afirmou que não há denúncias sobre furtos ou roubos no local Na verdade, essa revolta que ele está falando, eu acho que não procede Porque até o momento, nós não fomos acionados com nenhuma queixa de furto no mercado produtor na data de hoje Na confusão, foram feridos no Eli de Souza, de 40 anos Que vem de lanches no local, também atingida na barriga Outro chapeiro que estava distante da confusão Identificado como Edmilson Também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Evangelico Olha, se estava ou não, se está ou não ocorrendo furtos por lá A gente não sabe Mas que estão indo trabalhar armado Isso sim Entendeu? Estão indo para a SEASA armado Aí a gente já tem a comprovação e isso não tem nem como questionar Mas gente, quando se sai para trabalhar Se precisa de ferramentas de trabalho Não precisa de armas de fogo Tem que contar com a viatura da polícia Com a segurança do Estado Pelo menos é isso que a gente espera É isso que tem que ter É isso que gostaríamos que tivesse Na SEASA, tiroteio, pessoas baleadas e o rapaz foi preso Alega que estava sendo roubado E por isso acabou reagindo e atirando Mas isso uma coisa não justifica a outra Ele estava armado também E ladrões de carro trocam tiros com a polícia militar Após roubar um veículo Um dos acusados acabou morrendo e o outro foi preso Libera Dois bandidos armados de um revólver calibre .38 Assaltaram uma Chevrolet Montana De um rapaz que chegava em casa Na Ravaldeco Suite, no Uberaba Viaturas que patrulhavam a região Encontraram os bandidos na Avenida das Torres Sentido São José dos Pinhais Ao tentar abordar os assaltantes Um deles já desceu atirando contra os policiais Que revidaram imediatamente O outro fugiu para o lado oposto O marginal que atirou ainda tentou empreender fuga E foi aqui na rua Bento Cego, no Uberaba Que aconteceu a última troca de tiro Eu digo a última porque aqui o assaltante se deu mal Ele está ali, morto, atrás daquele arbusto E agora será carregado e levado no rabecão do Instituto Médico Legal Como nós estávamos aí com várias equipes da Rotam na região De pronto aí, em questão de pouquíssimos minutos A gente localizou o veículo, os dois indivíduos Eles empreenderam fuga, mas foram logo abordados Cada um correu para um lado distinto As equipes optaram por ir atrás de um dos indivíduos Esse indivíduo pulou o muro dos fundos Num posto de gasolina que existe ali na Avenida Astorques Já ali ele efetou disparos contra a equipe policial Houve aqui uma perseguição para um terreno baldio De mato que tem aqui atrás de nós E aqui na sequência já houve outra troca de tiros Onde daí os policiais tiveram que revidar E acabaram atingindo esse indivíduo Olha, daqui a pouco eu vou trazer as informações ao vivo Onde que é o caso do duplo homicídio em Itaperuçu Região metropolitana de Curitiba, Itaperuçu, hein gente A informação que é confronto Recebo a informação agora de tratar-se de um confronto Entre bandidos e a polícia Dois mortos daqui a pouco, os detalhes ao vivo Com o repórter Bruno Henrique E eu fiquei sabendo uma informação que me deixa chocado Essa me deixou apavorado, arrepiado Sabe por quê? Você ficou sabendo do temporal que atingiu Campo Lar? Claro que sim Todos os veículos de comunicação noticiaram O vizinho deve ter falado, se você não assistiu Mas está acompanhando agora A cidade ficou praticamente destruída em vários pontos As pessoas precisando de ajuda Eu mostrava ontem Ou na reportagem, agora acho que foi hoje de manhã Eu mostrava, essa é a repórter Holandes Berezu Que acompanhando de perto Eu mostrava o desespero do cidadão Chorando Porque teve a casa destruída Chorando porque tem que refazer aquilo que ele Conquistou ao longo da vida Com tanto esforço, com tanta dedicação E aí, gente Vem comigo aqui, Sérgio Porque eu quero falar olhando no olho Eu fico sabendo Que tem gente Explorando o povo lá Que tem comerciante aumentando 500% ou 600% O preço da lona, gente Porque sabe que o trabalhador Que o cidadão Está com a casa destelhada E se chover Vai chover dentro de novo Aí, vai lá e aumenta 600% No preço da lona Pô, meu Deus do céu Pra que isso, gente? Pra que isso? Cadê a solidariedade? Cadê O amor ao próximo? Ou vamos ser mais leve? Cadê o respeito ao ser humano? Simplesmente porque sentiu a necessidade do povo Porque viu que Estavam precisando de lona Que agora está faltando lona lá no mercado De tanto que destruiu De tantas casas com telhado destruído Ter comerciantes cara de pau De aumentar 600% no preço da lona É de arrepiar, viu? Tem gente que é Que se aproveita da desgraça dos outros Isso sim é se aproveitar da desgraça dos outros Você está bem ou não? Tudo bem Está tranquilo? Tranquilo Indignado, mas tranquilo É? Eu não estou Hoje é dia do? Do gari Hoje é dia do gari Eu achei que você não ia lembrar Gari, coletor, né? Hoje é dia Um abraço pra todos os garis Um abraço a todos os garis Aos coletores Parabéns Se bem que o dia do gari Tem que ser todo dia, né? Todo dia está correndo aí É um dia dedicado Todo dia é dia do cara ralar Estão ralando todo dia Estão ralando Se arrebentando e correndo Correndo atrás do caminhão Um preparo físico tremendo Correndo e cantando Correndo e cantando Sempre alegre, né? É porque vai Tem que trabalhar de qualquer jeito É melhor trabalhar feliz Vai fazer o que, viu? Tem que trabalhar Agora é o seguinte Pra correr e pra estar feliz O ômega ajuda também Independente da idade Ajuda muito Então vai lá Ajuda muito É muito importante Que você tome o ômega 3 Na verdade é assim Ou você come peixes Duas, três vezes na semana De preferência o salmão Ou você ingere aí As cápsulas de ômega 3 Da NattoClean O ômega do salmão Por quê? O ômega é o responsável É ele que limpa Que protege as artérias Limpa as artérias Evita o entupimento Você que anda com as pernas inchadas Aquele cansaço É o ômega 3 Sabia que o ômega 3 É fundamental Pra proteger principalmente Coração A visão E o cérebro É principal É o ômega É o combustível Número um Que protege o coração O cérebro E também a visão Agora se você já tem varizes Varicoses Use o ômega 3 Ele auxilia Evita que fique mais grave Essa situação Com o calor chegando Verão chegando Aquele calorão Quem sofre com má circulação As pernas inchadas Muitas vezes a pessoa Tem dificuldades pra caminhar Tem que usar meia de compressão Aí o ômega entra em ação E o ômega da NattoClean É o mais puro que tem Por quê? É o top de linha É do salmão Você vai encontrar outras marcas Por aí Mas barato e tal O barato sai caro Então uma promoção especial Pra você experimentar O ômega 3 NattoClean Você vai levar aqui Três potes São 300 cápsulas Esse tratamento Dá pra você Até o carnaval Até o carnaval Você vai ter o ômega 3 E vai pagar só Seis parcelinhas De 30 reais Dá 180 reais Faz no cheque Ou faz no cartão A primeira O primeiro cheque Você joga Pro carnaval Carnaval não Aí é muito cuidado Pra quando Você vai dar o primeiro 20 de dezembro Você é meio descarado Pro Natal As pessoas ficam com dó De você Pro Natal Mas você é descarado Por quê? Não, pro Natal Ninguém vai pagar no Natal Não, dia 20 de dezembro Não, o povo vai pra janeiro Janeiro, janeiro A primeira é pra janeiro No cheque Depois do dia 6 No cheque Do meu compadre Que eu pedi Pra você deixar Você tá com dó Não, não, não Na verdade é o seguinte Tinha um pessoal No estúdio aqui E pediram Aí eu falei assim Olha, então faz assim Leve esse aqui Amanhã eu trago o outro Pro Val Santos E deixei aqui Eu deixo aqui Vai deixar mesmo Que você levou Levou Eu conto pro grupo Tem um pessoal aí Que pediu Então é o seguinte A gente não muda a promoção São 4 parcelinhas Não, não, não De 25 Não, não, não Porque é o seguinte Cada dia que eu venho aqui Não, cada dia que eu venho aqui Você inventa uma E você não vai mudar Uma história E esse negócio tá vencendo Tá vencendo Tá vencendo Tá vencendo Realmente Olha aqui, ó Olha quando que vence Então, então fala Quando que vence Vence no mês 10 Mês 10 de? Eu falo mês Não, mês 10 de? Não consigo ver 2016 Ah, é verdade É, é um lote novo A Natuclin negociou esse lote Então eu vou fazer o seguinte, ó Pra gente não brigar, né? E você não me colocar em saia justa Porque depois eu tenho que explicar lá Então vai, qual é? Leve esses dois aqui Eu sei que você quer fazer um preço especial Leve esses dois Vai pagar 4,25 Olha lá, ela manda em você ou não? 4 de 25 no cheque no cartão 3, 2, 5, 1 16, 15 Então, colocar preço no produto dos outros é bom, né? É verdade Mas 4 de 25 no cheque no cartão Leva dois potes do Ômega Leva três Pode deixar o baixinho pra lá Vem comigo Peguei Leva três Pode crer que leva É só ligar que leva Daqui a pouco eu vou mostrar a Michelle pulando paraquedas Tem algum saltando paraquedas? Não tem um trechinho aí? Tem ou não tem? Ah, não tem? Não conseguiram? Foi muito rápido? É que saltaram Dizem que foi muito rápido Não deu pra pegar a imagem Mas tudo bem Depois a gente mostra Gente, tá fechado 3, 2, 5, 1 16, 15 Vai levar três É só ligar agora e falar Que falou com o Val Santos Que tá tudo resolvido Tudo fechado Vem aqui comigo Daqui a pouquinho eu vou colocar O que aconteceu lá Em Paranaguá No sábado de manhã As pessoas que curtiram E que curtem a nossa página Tem muitas vantagens, hein? Basta curtir a nossa página aí As páginas do Val Santos Oficial Ou a página do Brasil Gente, aquelas páginas vão aparecer no vídeo Rapidamente Essas aí Só curtir essa página E daqui a pouco vem outra promoção por aí Gente, é o seguinte A polícia descobre Uma rinha de galos Curitiba Os animais estavam machucados A prática ilegal É antiga Mas a forma como foram denunciados Ela é moderna Pela internet Vai lá A denúncia para a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente Chegou por e-mail Ao chegar no local Os policiais encontraram 19 galos Preparados para rinhas No bairro Beraba Em Curitiba Desses 15 tinham machucaduras De brigas e maus tratos Os animais Pareciam também não estarem alimentados Para que ficassem ainda mais nervosos Aqui aparenta ser um treinamento O centro de treinamento Onde ocorrem as lutas As brigas Quer dizer Elas são em outros locais Aqui é só o treinamento Existe uma rinha Uma caixa Onde é feito o treinamento dos animais E aqui tem vários donos A gente vai tentar Identificar Junto ao dono da casa A casa onde os galos Estavam abrigados Fica na rua Luiz Galilei E estava inteiramente montada Com gaiolas A operação foi montada Em conjunto com a Secretaria Municipal Do Meio Ambiente Os galos foram apreendidos E deverão ser levados A uma sede Da Universidade Federal do Paraná Para monitoramento Depois Eles serão doados Então nós temos Dezenove galos aqui Desses dezenove Quinze vão ser colocados Mais ou menos uns quinze Direto para Para adoção E nós podemos auxiliar No restabelecimento Como vocês viram Estavam sem comida Sem água Mas infelizmente Uns três ou quatro Aqui eles realmente Vão precisar de tratamento As duas pessoas Que estavam na casa Foram levadas A delegacia Elas devem responder Pelo crime de maus tratos Animais Pena que vai de três meses A um ano de detenção Rinha de galo Ô Sérgio Kirsten Lá de Marechal Cândido Rondon Pois não Você já participou De rinha de galo Lá em Marechal ou não? Fala a verdade Não pode mentir Não, não participei não Você não morava na roça não? Morava Ele participou Tinha o prateado lá ou não? Não Tinha o galo vermelho né? O vermelho Que é o barbado Tem o barbado e o bão Aposta no qual? Qual é o bão aí? O bão é o prateado O vermelho vai e pô Bom, o marbado era o vermelho O prateado era o marbado né? Pois não participou de rinha de galo É legal gente Dá problema Polícia caiu matando lá Tudo bem com você? Tá ótimo? Tudo tranquilo ou não? Tudo tranquilo Ó É o seguinte Vem cá Eu vou mostrar pra você agora Porque nós fizemos uma promoção aqui gente A promoção do salto de paraquedas Pode tirar daqui Entendeu? A não ser que vocês estão recebendo por fora Ah Salto de paraquedas do Brasil Urgente E aí duas pessoas foram premiadas E saltaram Foram lá no sábado Lá em Paranaguá E a nossa equipe foi acompanhar os ganhadores da promoção E você vai ver como é que foi Como foi e será hein? Será que eles tiveram coragem de saltar? Os mais de 3 mil metros de queda Ai meu Deus De jeito nenhum E aí gente A Michelle Saltou junto Pegou o rumo dos ganhadores E cebolhou atrás Entendeu? E chegou por lá E agora a gente vai ver Se ela fez fiasco lá ou não Vamos ver Você saltou ou não? Claro Você acha que vai fazer fiasco? Não Jamais diria isso Jamais Agora é o seguinte Tivemos também lá uma surpresa Quando colocaram Teve uma vovó que saltou Eu pensei Mas não é né Então eu pensei Interessante A história Porque você já associou que fosse você Não Eu não estava me referindo Teve uma vovó que saltou do avião lá também Em queda livre Vai ter coragem Assim Pra quê? Ele é muito bom Viveu a vida inteira Sem saltar de paraquedas Depois de véia Que aí Foi uma homenagem Então vamos rodar Pra ver como é que foi? Vai lá Roda aí Sábado de muita adrenalina no aeroporto de Paranaguá O salto duplo Curitiba Reuniu policiais civis A divisão de homicídios e proteção à pessoa Da furtos e roubos Do núcleo de repressão a crimes eletrônicos E mais aeronáutica e sindacta As ganhadoras da promoção e a Michele Peraí A Michele? Fazer o meu chão lá de cima Vem cá Eu sabia que ia travar ali Foi intencional, né? Fizeram esse negócio intencional Não é possível Você saltou ou ficou parado ali mesmo? Travou mesmo ali? É Ficou travado ali, né? Ali, ali Foi o momento da tensão, do medo Já tá Mas já tinha tudo aquela roupa ali Dá uma sensação Dá um desespero ou não? Já é Não Não dá? Não Vamos tentar de novo então Vamos tentar de novo Pra ver se dessa vez vai Porque eu não acredito que ela saltou Não acredito Mas vamos tentar de novo Vai lá Roda aí Sábado de muita adrenalina no aeroporto de Paranaguá O Salto Duplo Curitiba reuniu policiais civis A divisão de homicídios e proteção à pessoa Da furtos e roubos Do núcleo de repressão a crimes eletrônicos E mais aeronáutica e sindacta As ganhadoras da promoção e a Michele Pera aí A Michele? Fazer o meu chão lá de cima Fazer É O dia também foi de surpresa Uma vovó resolveu saltar do avião A dona Darcy de mais de 60 anos Ela decidiu fazer isso em homenagem aos filhos Após viver o drama de ficar separada deles Por mais de 20 anos Por causa do marido que levou as crianças embora Hoje ela vive feliz E tem até netos Darcy, tá muito nervosa? Não, eu tô é feliz por Deus E você me proporcionar essa oportunidade Vai servir referência para meus filhos Jorge, Tatiana e meus netos Guilherme e Cauã E as ganhadoras da promoção São duas moradoras de Curitiba Uma é estudante de direito Jane Carradori De 23 anos A expectativa aí Tá nervosa? Como que você tá? Tô demais Meu coração parece que vai sair pela boca Isso que nem tô perto Imagina lá em cima Nervoso e medo E... Sei lá Meu coração tá acelerado A outra ganhadora É dona de casa Elane Fernandes De 31 anos Ela foi acompanhada do marido E dos três filhos Meu marido comprou um carro pra mim Né? Com um buquê de flores Tudo Mas eu tenho muito medo de dirigir Mas talvez eu tenha coragem pra saltar Talvez Vai se empolgar agora Aí apareceu o concurso do Val Santo lá Ela fez uma frase lá Que foi premiada E agora ela vai ter que saltar E tirar a carteira da meditação Não, eu prefiro saltar E não dirigir Cada minuto é de muita atenção Todos se preparam Colocam os equipamentos E recebem as instruções A hora que eu falar pra vocês ficarem agachados Vocês vão fazer isso aqui, ó Passam em pé Passam o óculos E fica agachado O primeiro salto do dia É do policial Carlos Roberto Faria Do NURS Da nossa amiga Michele Da Fisionipon Muito bom Muito bom Maravilhoso Quem não veio Eu convido Lá em cima Ai gente Você fica livre Livre Muito bom Quem não veio Ainda tem que pular Convite pro Val Santos Que ainda não veio Vem a Val Que é maravilhoso Maravilhoso Então chega a hora Da ganhadora da promoção A Jane E da vovó Realizarem o sonho De saltar de paraquedas Maravilhoso Curtiu? Curti, muito massa Fala aí pro Val Santos Obrigada, foi muito legal, muito massa, tem que vir É isso aí, valeu Val Santos, Brasil Urgente Maravilhoso, maravilhoso Quero agradecer a todos vocês, ao Val Santos E quem quiser, aproveita essa oportunidade Porque além de seguro, é muito tranquilo E a vista é maravilhosa E vocês devem vir participar Valeu Enquanto aguarda a sua vez, a segunda ganhadora da promoção A Elane não esconde o nervosismo Será que ela vai desistir? Mas chega a hora Ela sobe no avião junto com o instrutor Lourenço No mesmo voo, vai o delegado Robson Barreto, titular do NURS Com o instrutor Emerson Nossa, muito bom Muito delícia Adrenalina pura O salto duplo foi muito profissional Adorei, adorei Tava morrendo de medo Passou Muita emoção Adorei Recomendo Entendeu? Aqui, vem aqui o pessoal super profissional Show de bola É uma adrenalina muito tranquila Não tem nada de perigo Negócio profissional mesmo Adorei Vou voltar outras vezes Música 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 Muito legal, eu quero reforçar o agradecimento aqui A Global Tabaco por ajudar na promoção Junto com o energético da Reverlace também Gente, ficou bacana, não foi? Foi legal, né? Vem assim a alegria do povo E as pessoas que curtiram lá A nossa página, as nossas páginas de participação Daqui a pouco vem outra promoção por aí, entendeu? E aí tinha mais um salto Que era para os anunciantes do programa E a Michelle Eu quero de novo Entendeu? E a Michelle Eu não sei se foi ameaça aos demais Porque todo mundo disse que não queria, entendeu? Então eu fiquei meio nada Sem saber O Carlão não pode por causa do excesso de peso Né? E tem problema do coração também Né? O Carlão o máximo que ele pode é pescaria Entendeu? E açude Nem tanques Nem açude Nem rio, nem no mar A onda já é muita adrenalina para o Carlão Você teve coragem, hein? Eu achei que você não tivesse coragem Mas foi bacana Muito bom É? Maravilha É, deu para perceber ali, entendeu? Entendeu? Gente, beijo para vocês aí que participaram Muito obrigado pelo carinho E parabéns às corajosas que tiveram Essa audácia de saltar Dario, um abraço para você Pessoal do Sindacta também O Carlos Henrique, policial E os demais aí da Polícia Civil E da Aeronáutica Parceiros da gente sempre Vamos falar do que o Daniel para agora? Ou vai querer saltar também? Não, né? Deixar para o próximo salto É? Então vai lá, fala da Fisionipo então Com certeza, Val Boa tarde para você que está em casa Vamos falar de qualidade de vida Principalmente qualidade de sono Você não consegue dormir Não consegue descansar Você deita, dorme Mas levanta no outro dia Estressado, mal-humorado Sofre com insônia Ou pensa, acha que sofre de insônia Por quê? Porque você não consegue dormir Passa a noite em claro Mas quando você coloca o seu peso O seu corpo no seu colchão O que acontece? Ele afunda E com isso Ninguém vai conseguir dormir E principalmente qualidade de sono Não existe mais Pega o telefone Liga agora 3526161 Colchão magnético da Fisionipo Já está no mercado Há mais de 10 anos É a tecnologia japonesa Ao seu alcance São camadas de rabatã Pontos de infravermelho Pontos magnéticos Uma densidade progressiva Que aguenta mais de 150 quilos Sem deformar o seu colchão Pesa mais que 150? Não tem problema Sai da fábrica direto para a sua casa Para atender a sua necessidade Mas tem que ligar agora 3526161 Para você começar a ter qualidade de vida E principalmente qualidade de sono Ter paciência Relaxar Aproveitar muito mais A sua vida em família Porque quando você tem qualidade No seu sono Você tem tudo Então tem que ligar No 3526161 E aproveitar a promoção Hoje Os 50 primeiros que ligarem A primeira parcela Só para o mês de fevereiro É a primeira parcela Vai levar de presente A Base Box Hoje A Base Box Dois travesseiros Que também são magnetizados E o kit da Fision Nipple Que vem Chinelo magnético Palmilha magnética E a cinta modeladora Que vai estar ajudando A corrigir a sua postura Mas tem que ligar agora 3526161 Tem que ligar agora Não é Val? Tem que ligar agora É Você gostou do salto Val? Gostei Por que você não faz uma promoção Para as pessoas também? Oprimir com salto Pensa lá Coloca na próxima reunião Ah, vou colocar na próxima reunião Na próxima reunião Lá, entendeu? Coloca em pauta E aí você pode De repente Você gostou? Pode repassar Eu se eu ganhar Eu passo para outra pessoa Eu não vou Eu não quero não Não tenho essa coragem Mas ligue lá Que vale a pena Tem que superar os seus medos Sabia? Não, não é medo não O que que é? É só uma decisão De não ir É o seguinte 3526161 Ligue agora Que tem gente para atender você Com todo carinho lá E o povo atende muito bem Não atende? Com certeza Isso que é importante Tem que ligar Vai lá 3526161 Aí você vai dormir bem Vai acordar feliz da vida E não vai mais Querer saltar de paraquete O que você está reclamando? Hã? Você está reclamando de alguma coisa? Não? Não, estou reclamando O que sabe? Deve ter um bicho aqui Alguma coisa Ah Tudo marcado aqui É, aqui é perigoso É esse negocinho O Amarildo coloca prego Aqui para sacanhar com o povo É, Amarildo Você tem que Enquanto ele está falando Tem que estar filmando outras coisas É o seguinte Vem comigo aqui Calma Eu vou mudar de assunto agora Entendeu? Eu vou mudar de assunto E vou mudar de câmera também Porque parece que já virou Olha a imagem aí, ó Olha a imagem ao vivo aí Olha só Estamos tentando contato Com o repórter Bruno Henrique São imagens ao vivo A informação que eu passava antes Era de um caso De duplo homicídio Depois vem a informação De que seria Troca de tiros Entre polícia e bandidos E dois mortos A hora que eu conseguir um contato Contato de vídeo Eu tenho a imagem Imagem perfeita, inclusive Do José Wilson Ao vivo Aqui na tela da Band Região de Itaperuçu Região de Itaperuçu Duas pessoas mortas Muita gente por aí Viaturas policiais também O Bruno está falando Mas não está chegando aqui Não está chegando E daqui a pouco eu trago Mais uma rebelião Pode falar Vai lá Já estariam realizando Alguns furtos e assaltos Aqui na região metropolitana De Itaperuçu Repórter Bruno Henrique Para o Brasil Urgente Pois é, pois é Pois é É o seguinte Pode voltar com o Bruno lá Porque só encerrou O negócio É o vivo É desse jeito Entra em contato com o Bruno Ele que traga todos os detalhes Porque eu não entendi nada Quem está em casa Muito menos Porque nem está sabendo Do assunto Nem sabe onde ele está Então prepara tudo Para que o Bruno Volte ao vivo aí De Itaperuçu E gente Como já virou rotina Presos tentaram Se rebelar Lá na penitenciária Estadual Sabe de onde Dessa vez Francisco Beltrão No sudoeste Do Paraná Pelo menos 36 presos Tentaram fazer Um motim Na manhã de hoje Mas nenhum agente Foi feito refém Eles viram Uma porta quebrada E trancaram a galeria Chamando a polícia militar No momento De entregar o café Os agentes penitenciários Perceberam Que poderia estar Acontecendo ali O início De um motim De uma rebelião Perceberam tudo Aí chamaram a polícia militar Rapidamente Não foram pegos Como refém E conseguiram Se salvar dessa Rebelião Na penitenciária Desta vez Em Francisco Beltrão 23ª no estado Somente esse ano E se os caras pegam Lá em Francisco Beltrão Ô Laércio Lá está preso O Ex-prefeito De realeza Ah já está em Curitiba Está na casa de custódia Em Curitiba Achei que ele estivesse lá Ainda hein E aí meu filho O bicho pega A região de Francisco Beltrão Desta vez Foi alvo Alvo de uma rebelião Pelo menos O bicho pegou O subcomandante Péricles De Matos Conversou com a nossa equipe Sobre isso Pode liberar Nós estamos tratando Esse assunto Por dois prismos Ou duas perspectivas Distintas Primeiro nível De inteligência Acompanhando A evolução Dessa movimentação No sistema penitenciário E segundo Fazendo intervenções Que são afetas A nossa pasta A questão Que você enfatizou É um sistema Ocorre dentro Da Secretaria de Justiça Nós somos Secretaria de Segurança Pública Nossa missão é Intervir nessas situações Resgatar a ordem Naquele estabelecimento Prisional E devolvê-la A gestão Sejú Então é pontual Agora vamos Abrir o zoom Da nossa Da nossa abordagem Sistema Mundial Sistema penitenciário Mundial Falência Nos Estados Unidos Passa pelo mesmo Problemas Penitenciárias Lotadas Principalmente De latinos No Brasil Brasil também Sistema penitenciário Caótico Delegacia Delegacias E presídios Superlotados A polícia Tem feito a parte De ela A administração Prisional Deve exercer Deve reativar A sua capacidade De gestão Para administrar Isso Agora Esse fenômeno Observemos Santa Catarina As ações As ações Que ocorreram Recentemente Em Santa Catarina Não ocorrem No Paraná Em compensação Estão ocorrendo Essas ações Isoladas Que ocorre A intervenção Da Secretaria De Segurança Pública As ações Da PM Da Polícia Civil Restauramos a normalidade Agora É um fenômeno Que não é estritamente Restrito apenas Ao Paraná Ele está ocorrendo No Rio Grande do Sul Santa Catarina Principalmente São Paulo Onde é o berço Do crime organizado Rio de Janeiro E afeta todos Os entes federativos Olha O que eu quero dizer É o seguinte Daqui a pouco Tem PCC lá Em Francisco Beltrano Também? Tem PCC lá Ou não? Daqui a pouco Cascavel Rebelião Porque queriam transferência O preso Que causou Toda a rebelião Responsável Pela rebelião De Cascavel Foi transferido Para Maringá O que ele fez De Maringá Uma rebelião Pedindo transferência Agora rebelião Também Em Francisco Beltrano Daqui a pouco Não precisa mais presídio É só comprar bastante carro E ficar circulando Porque eles querem andar Para lá e para cá Ou simplesmente Estão querendo Mostrar Quem tem o poder Quem manda De verdade Quem determina Quem dita as regras O Bruno Henrique Traz as informações Duas pessoas mortas Podem rodar Vai lá Bruno Henrique Cadê o Bruno hein gente? Cadê as informações Prepara o Bruno aí Prepara Segura Segura A gente fala assim Aqui da região de Itapelo Sul Estamos na região metropolitana E por aqui Uma tentativa de abordagem Dos policiais Eles foram recebidos A tiros Um jovem está morto Até com uma arma De fogo na mão Aqui a região metropolitana De Curitiba A gente percebe É zona rural Aqui do município Muitos moradores Aqui no local Até familiares De alguma vítima E o tenente Meira Pode trazer mais informações Aqui da polícia militar De como foi essa ação Tenente aqui para o Brasil Urgente Como que a polícia Chegou até esses suspeitos? Então a equipe policial militar Realizava patrulhamento Aqui pela via Estrada do Canelão Momento em que Avistou duas multas secretas Cada uma com dois indivíduos E notou uma atitude Suspeita por parte deles Assim que visualizaram a viatura Esboçaram reações De susto Tentaram esconder o rosto Virar o rosto Então os ocupantes Da viatura Decidiram abordá-los Fizeram a volta Fizeram a manobra Com a viatura E quando os ocupantes Da motocicleta Das motocicletas Perceberam a manobra Da viatura E empreenderam fuga No momento em que A viatura saiu No encalço deles Uma motocicleta De cor preta Se evagiu do local Enquanto a outra A viatura conseguiu emparelhar Assim que ele emparelhou Deslocando Um dos indivíduos Sacou um revólver E disparou Contra a viatura A gente até percebe Tem uma marca De um disparo Bem do lado direito Em uma das viaturas Aqui do 22º Batalhão Tenente É Na parte dianteira Ali Direita Disparo No momento em que O policial revidou O seu disparo Iniciou-se o confronto armado Um indivíduo ali De 17 anos Cleverson Cordeiro Entrou em óbito Ali na beira da via E no momento em que O outro Alvejado Veio entrar em óbito No interior do Matagal A gente até percebe Que um dos suspeitos Segurando a arma de fogo Ainda A equipe procurou Isolar o local Exatamente Após o confronto Ele ainda mantém A arma segura Tensionada Ali na mão E o outro indivíduo Então Óbito No Matagal Agora A criminalística Já é um local Agora damos maiores Levantamentos Maiores informações Por parte deles Foi checado o nome O que dessa atitude Desses jovens Que entraram em confronto Com a polícia militar Então Segundo informações De transeuntes De testemunhas Passando aqui pelo local Já Tinha um histórico Já vinha executando Algumas ações desse tipo Assalto Alguns roubos A supermercados Sendo que possivelmente Fariam o mesmo Aqui na via Abordando algum veículo Visto a posse Das armas de fogo Seriam moradores Daqui da região Tenente Transeuntes e moradores Aqui do bairro Portanto obrigado Ao Tenente Meira Tenente hoje De plantão Aqui na região Metropolitana de Curitiba A gente percebe Aqui alguns moradores Tem familiares também Daqui o corpo Será encaminhado Ao Instituto Médico Legal De Curitiba De dois jovens Segundo a polícia Eles já estavam sendo monitorados Amados Possivelmente Já estariam realizando Alguns furtos e assaltos Aqui na região metropolitana De Itaperuçu Repórter Bruno Henrique Para o Brasil Urgente É com você Val Santos Valeu Bruno Obrigado Conseguimos colocar As informações Para vocês De casa Realmente Dois mortos Troca de tiros Com a polícia E dois E dois Em Itaperuçu Passa comigo, come a mesma coisa, você não engorda de ruim. Exercício físico. E come bastante, meu amigo. Exercício físico. Eu sei o quanto esse rapaz aqui come. Agora é o seguinte, pare de falar mal de mim. Vamos falar do cemitério vertical? Vamos falar? Vamos falar sim, nós temos que falar, né, Val? Não arrepia. Porque finados está aí. Claro. Ah, meu Deus do céu. Vai lá, fala. Rapaz, você queria dizer, ele estava com um elastiquinho agora na minha mão, já não chega o chute na canela, eu tive que colocar isso aqui, ó. Já que o Marildo não filma, ó. Tá vendo aqui, ó. Do meu lado, pra poder proteger a minha canela. Porque a cada dia, rapaz, eu tô vindo de caneleira. Mas, gente, muito boa tarde pra você que tá assistindo o programa. Nós trazemos uma mensagem importante aqui no sentido de utilidade pública. Utilidade pública por quê? Porque nós temos consciência da necessidade que as famílias têm de terem ao lado, num momento mais difícil que é quando perde um ente querido, uma empresa ao lado, gente. Pra orientar, pra conduzir em todos os órgãos que envolvem sobre o péretro. E não são poucos. E o pior de tudo, a família não está preparada psicologicamente. E o familiar responsável, de primeiro grau, é quem tem que fazer tudo. Pra isso, nós criamos o maior e melhor plano de benefícios funerários do Brasil. Extensivo a você, extensivo a sua família. Comprando, você adquire um bem no cemitério vertical. Não é papel. E a grande vantagem, falecer alguém da família, o cemitério vertical arca com todas as despesas funerárias, gente. Você não vai ter trabalho e nem vai ter que despender uma quantia que normalmente não tem. Além disso, o translado a nível nacional, faleceu em qualquer local do Brasil, o cemitério vertical vai lá e atende. E durante o atendimento ainda a família tem a opção da escolha entre o sepultamento, no local onde ela comprou, ou até a cremação. Tudo isso, Val Santos, em um único plano, em um único produto, está certo? Não tem problema, pode falar. Prestado por uma única empresa. Agora, Marilu... Agora tem um detalhe que eu queria falar, que é muito importante. Eu tenho que falar uma coisa importante, Val. Então fala. Que essas pessoas que ligarem as 10 primeiras, Val, elas vão participar de um plano especial que nós estávamos praticando o mês passado. Como o Finado se aproxima e a procura está sendo muita, nós estamos estendendo para as 10 primeiras pessoas que ligarem agora. 0800-416902. Não perca tempo, faça um favor para você, faça um favor para a sua família. 0800-416902. Ligando, você já vai ouvir uma gravação que vai esclarecer. Tem uma gravação, não tem? Tem, tem. Ligando lá, já vai esclarecendo, já vai direcionando as pessoas. Exatamente, já vai direcionando você. É transferível, você compra, transfere para outras pessoas ou não? É transferível, é um bem, Val. É um patrimônio. É um patrimônio que a pessoa pode, viajou, transferiu, enfim. Hoje, Val, nós estamos aqui informando, tá certo? Amanhã ou depois nós estaremos lá para receber o agradecimento das famílias. E só nós sabemos quando atendemos, tá certo? O quanto ficam gratas. O que ficam gratas, exatamente. 0800-416902. Grande abraço, hein, Carlos Camargo, meu querido amigo. E é o seguinte, eu vou trazer agora uma acusada de furtar roupas em uma loja. Foi detida pela Polícia Militar no centro de Curitiba. A cena foi flagrada por um celular. Alguém que flagrou, alguém filmou. O vídeo foi enviado pelo Bruno Cardoso para o portal da Banda B. Nós fomos lá. Pegamos. Avisamos o pessoal que a gente ia pegar o vídeo. Parceira, claro. Para quem você... Ah, o Giovanni Barreiro. Giovanni, um abraço para você que autorizou que a gente mostrasse esse vídeo aí. A Polícia Militar, o momento em que a mulher é presa em flagrante pela Polícia Militar e as pessoas aplaudindo, gritando, vibrando e tal. Tudo aconteceu ontem à tarde. De acordo com o Bruno, que foi o autor do vídeo, a mulher teria entrado em uma loja de vestuário com um homem, onde colocou peças dentro de uma bolsa para tentar sair sem pagar. Os policiais em patrulhamento no calçadão da rua 5 de novembro, oracionados e fizeram uma abordagem. O companheiro dela, que seria o marido, a abandonou, hein? Abandonou. Fugiu em disparada. Saiu que nem louco. Aí não conhecia mais a mulher. Ah, até então tudo bem. Aí depois que a praga foi pega no flagra, ele abandonou. Entendeu? É o seguinte. Não, não dá para mostrar o rosto dela, não. Não dá. Infelizmente não tem como. Aguardando a chegada da viatura policial aí. A mulher botou a boca no trombone, xingou todo mundo, disse que não tem medo de ninguém, foi encaminhada ao primeiro distrito policial para ser autuada em flagrante. Mas o bicho pegou. Ficou valente lá, estava com os produtos, mas não teve jeito. A polícia meteu a algema, colocou a querida e respeitosa senhora na viatura, e levou lá para o primeiro distrito para ela se acalmar. Entendeu? Entende. É impressionante isso. Ai, eu não roubei nada não, você me tirou. Olha aí, xingou o policial lá, entendeu? Igual a mãe do policial, pelo pi ali que eu entendi, ela falou coisa feia para a mãe do policial. Mas não teve jeito. Não adiantou o estresse, não teve como... Nada, teve que ir em cama. Acabou se ferrando. E é o seguinte, vamos em frente. Vem para cá. Tem mais. Tem outra. Tem outra. Você vai ver. Essa deixa o povo um pouco mais indignado, sabe por quê? Um funcionário da Copel foi preso por dar golpes em clientes. Chegou a cobrar até 5 mil reais por serviços que eram de graça. Ou por chantagem. A polícia tem o vício do momento da abordagem. Marcio Genoeldo Rosário, 42 anos, funcionário da Copel, é acusado de compulsão. De compulsão. Entendeu? Você, Felipe, fez direito. Esse crime é a utilização do cargo público para obter vantagens para si ou outra pessoa. Segundo a Delegacia de Furos e Roubos, ele rompia os lacres dos relógios, os medidores de energia e depois dizia ao cliente que teria que aplicar uma multa. As principais vítimas eram empresas cujos valores são maiores. Para evitar a multa, ele pedia entre 2 a 3 mil reais. Genoel trabalhava há 8 anos na Copel. Ele foi preso logo após receber 2 mil reais do dono de um posto de combustíveis no Contorno Leste. Tudo foi gravado pelos policiais civis. Tudo foi gravado. Concussão. Entendeu? Esse é o crime. Espero que você nunca seja... Nunca vai ser, vai ser funcionário porque a empresária é rica. Agora é o seguinte, o cara se lascou. Esse quebrou o rabinho em 3 pedaços, perdeu o toquinho do meio e para colar vai ser difícil. 8 anos trabalhando na Copel. Entendeu? Aí o que o cara fazia, o cara rompia o lacre da caixinha lá de energia e falava que estava irregular. Então tinha que aplicar a multa. Para se salvar da multa, o bicho velho aí cobrava de 2 a 3 conto. Você viu como é que é? E o cidadão se não paga, tem que pagar a multa. Ou paga ou tem que pagar a multa. Aí de repente alguém que tinha certeza que não estava rompido o lacre, teve a coragem de avisar a polícia. E a polícia foi e pegou em flagrante. Lascou. Tanta gente querendo um emprego desse, hein? Tanta gente querendo trabalhar. O Copel não paga mal não, viu? Pega bem, pelo menos eu acho que paga bem. Carreira boa. Carreira boa. 8 anos de funcionário. O cara joga tudo fora por ganância e safadeza impressionante. Tudo bem com você? Tudo bom. Ou tá certo? Aquela fita... Vamos medir o Carlão? Será que dá... Deixa eu ver, dá aqui. Só pra gente saber. Carlão, meu amigo... O Felipe... O Felipe... Vai sobrar a fita. Menos a Michelle. Brincadeira, brincadeira, Carlão. Foi embora, bravo. Menos a Michelle, né? Aquele dia você falou... A Michelle me pegou ali atrás. Deu briga, não? Ela... Mas, tipo assim... Ela blocaram de dançar ela. Tipo Wolverine, assim, arranharam? Esse tipo de coisa ou não? A Michelle me é amiga. É? Imagina se fosse a menina. Imagina, né? Se amiga você fala que ela tá gorda, imagina? Eu... Não, você não falou isso, né? Não, eu falei, não. Você quis dizer isso. Não. É diferente, né? Não. Entre falar e querer... Não é que esse produto aqui traz vários benefícios. Não foi um crescimento. Mas você pensou, né? Não. Não, não. 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 Então vamos medir você, Val? Então tá. Vamos mudar de assunto? O Carlão voltou. Olha lá. Vamos mudar de assunto. Essa fita aqui não dá pra medir o Felipe, não. É pequena. Não tem como. Tem que ser duas. Ah, não sei o que a gente mede. Primeiro uma parte, depois a outra e tal. Mas não dá. Agora, quem quer perder peso? Normalmente. Porque é tão bom comer, né? É maravilhoso. É bom. É maravilhoso. Entendeu? Tomar chope pra quem gosta é bom também. Também. E aí acaba engordando, criando aquela barriguinha indesejada e sofre com isso. E a barriguinha propicia o infarto também, de vez em quando dá. Né, Carlão? Com certeza. E aí o que que acontece? Problemas de saúde, né? Problemas de saúde. E normalmente, Val, quem quer emagrecer tem pressa. Tem pressa, quer emagrecer rápido. Porque às vezes o cara quer emagrecer por um motivo, quando se apaixona. O homem quando se apaixona ele quer emagrecer. Agora, verão, final de ano, sempre tem um casamento, não é mesmo? Uma formatura. Aí é uma data especial e a gente o que que faz? Se extrapola, né? Fecha a boca, fica sem se alimentar e acha que vai resolver. E não é bem assim que funciona, gente. O que você precisa é de um produto maravilhoso e eficaz, que vai te ajudar a reduzir 5 quilos com apenas 30 dias. Um emagrecimento saudável. Porque aqui é um emagrecimento 100% natural, que não tem contraindicação. O que que a gente fez? A gente foi buscar na natureza os principais óleos pra te ajudar a emagrecer. Então, você que busca emagrecer, provavelmente, já tem ouvido falar dos benefícios do óleo de coco. Já sabe que ele potencializa a sua dieta, faz você queimar 7 vezes mais do que o normal. Deve ter ouvido falar também no óleo de cártamo, que é mais conhecido como a pílula anti-barriga. Agora imagine, óleo de coco, óleo de cártamo, óleo de chia, um mix de 6 óleos naturais. É isso que tem aqui dentro no Lip Belt. É um mix natural que vai te ajudar a eliminar 5 centímetros na linha da cintura. E como o Val falou, antes de ser questão de estética, é principalmente questão de saúde. A gordura abdominal aumenta em 50% a chance de você ter um infarto. Então, uma prevenção. Você tem que pegar o telefone e ligar, aproveitar, porque tem um super desconto hoje esperando por você. Telefone gratuito, 0800 941 7009. A gente entrega em qualquer localidade do país, aí na comodidade do seu lar. Falou que tá acompanhando o Brasil, gente, frete é grátis. Vamos começar assim já, Val. Vamos, e vamos dar mais aquele, o colágeno. O colágeno. Você gosta do colágeno? Não, é que a mulherada gosta. É bom, é verdade. É bom, é bom. Previne flacidez, aquele efeito seu fono. Firma a pele, né? Firma a pele. E quando emagrece o negócio fica meio caído. É, fica mais flácido. É verdade. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Você é mais chique, você fala flácido, eu falo caído. Val, vamos fazer uma coisa bem bacana então. Pelancudo. Ganha o frete, tá? Vai levar de presente o colágeno, comprou o lip belt, ganha o colágeno e eu vou dar ainda 50 reais de desconto. 50. 50 reais de desconto. E um abraço, não tem como. Não dá pra dar um abraço aqui em todo mundo, mas sinto-se abraçados, meus queridos, vocês que estão acompanhando o programa. Muito bem. Por mim, pelo Val, claro, pelo Val que importa, não é mesmo, Val? Não, não sou eu. Com certeza. Val, pagamento pra 90 dias, cheque pré-datado ou então 6 vezes sem juros no cartão do maridão. É fácil, é 30 a 12, 7 mil, é só ligar agora, mas tem que ligar. Aí você vai perder peso, vai ficar de bem com a vida. Exato. Vai ficar sorrindo à toa, entendeu? A pessoa vai estar sorrindo, vai querer acordar, colocar o despertador pras 2 da manhã, só pra acordar, pra sorrir. Porque tá bem, tá bonita. Viu como é que é? 30 a 12, 7 mil. Eu vou pro intervalo e depois eu vou trazer uma reportagem que mostra, entendeu? Você já viu o creme de maconha? Onde dá pra esfregar? Onde dá pra esfregar o creme da maconha, Felipe? Depois do intervalo, volto já. Olha essa, hein? O rapaz foi preso com maconha e disse que faz bem pra pele. Deixa eu entender. Policiais da Rotam abordaram dois rapazes na Vicente Secarim, no Boa Vista, em Curitiba. Com um deles, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, mas aí ele autorizou a polícia e convidou pra fazer uma visita até a sua humilde residência. E lá, encontraram mais uma quantidade considerável da cannabis ativa. E o mais curioso é que havia um creme à base da mariguana, também conhecida como maconha. Você entendeu? Olha aí, esse é o creme. Esse é o creme. Vai ter tanta gente procurando esse creme, vai ter, filho. Vai ter tanta gente procurando. Onde é que encontra esse creme? Eu gostaria de saber. Não tinha bula nesse negócio lá? Não, Serginho? Ô, Sérgio, não tinha bula nessa... Hã? Os caras enrolaram a bula pra fazer um bag, entendeu? Um cigarrinho. Eles usaram a bula, então não tinha bula pra explicar onde passava o tal do diabo do creme. O soldado Brindisioli, da Polícia Militar, falou com a nossa reportagem. Pode liberar, vai. Távamos em patrulhamento no Boa Vista, na rua Vicente Scarino, onde foram avistados ali dois indivíduos suspeitos. A equipe realizou a abordagem. No momento de abordagem, um indivíduo se evadiu da equipe, adentrando a uma residência, né? Feito buscas no local e no mesmo ali, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha ali, substância de maconha. Foi dada a voz de prisão aí. Ele, posteriormente, foi achado no interior da residência, em seu quarto, aproximadamente 450 gramas aí de maconha. E foi, inclusive, achado um creme também. Ele falou como que seria a utilização, pra que que servia. É, coisa nova aí que achamos hoje aí. Ele tem um creme à base de maconha também aí, que disse que é pra usar aí. Você já viu disso ou não? Nunca. Confesso que nunca tinha visto isso. Maconha, você já viu? Não. Demorou pra responder? Não. Demorou? Demorou? Deve ter sido maconheiro na juventude? Nunca usei, nunca usei. Não? Não, né? Porque se o padre Reginald descobre, ele te manda embora lá da TV. Nunca usei, não. Porque se eu souber, eu conto pro padre Reginald, não é ótimo. Não, mas ele sabe que... Nunca? Não, não. Mas conhece? Não, a gente vê, né? A gente já fez reportagens, essas coisas. A gente já viu de perto. Não ficou nervoso? Não. E creme, creme da maconha? Não, pior ainda, se eu não... Nem um troço ali, vou ver creme. A gente passa um creme deles, fala pra mim, rapaz. Eu sou muito coioco, como dizia meu pai, entendeu? Não tem a primeira vez que eu vejo um negócio desse. Eu nunca vi disso, nunca tinha ouvido falar. Tá aí, mas tudo bem. Os homenzinhos perderam o creme, se perderam a bula e o endereço, nunca mais vão conseguir. Agora você não veio aqui pra nós discutir maconha e nem creme de maconha, né? Com certeza, vamos falar de qualidade de vida, de coisa boa, né? Que é o Instituto dos Óculos, né? Óculos. Óculos de qualidade, de apreço reduzido. Ah, não tem uma promoção no mês de outubro lá ainda? Tem, pras crianças. Então fala, velho, tem que anunciar. Com certeza, pro senhor, pra senhora que está acompanhando o programa nesse momento, mês de outubro é o mês das crianças, né? Então o pai que comprar aí as lentes vai ganhar, ou melhor, vai comprar a armação, né? A armação vai pagar só pela armação e vai ganhar, além de simples, até 4 graus para o seu filho. Aqui você vê alguns dos modelos de armações, mas no Instituto são mais de 1.500 modelos de armações pra escolher. Inclusive, Val, quero convidar todos que estão acompanhando o programa pra visitar a nossa unidade da Praça Rui Barbosa amanhã, né? Porque agora não vai dar tempo, né? A noite tá fechando. Tá fechando às 18 horas. Sim. Mas amanhã você visita a nossa loja da Praça Rui Barbosa, a nossa unidade aí de São José dos Pinhais. Mas também da Fazenda Rio Grande, sabe por quê? Não. Chegaram modelos belíssimos com designer exclusivo de novas armações. E tudo isso você sabe, né, Val? Com preço reduzido. Porque aqui no programa, há quantos anos a gente já tá divulgando no Brasil, gente, né? Então, aí você vai... É verdade. É verdade. Então você sabe que é preço reduzido e a qualidade que você precisa, o atendimento que você merece. E o Instituto foi criado pra atender você e a sua família. Nós não fazemos concorrência com as óticas. Quer dizer, você pode ligar no 33271010 pra você saber as nossas unidades mais próximas da sua casa. Pensou em cuidar da saúde dos seus olhos? O lugar certo pra você, da sua família, para os seus filhos, para as crianças é no Instituto dos Óculos. Qualidade e preço reduzido pra você e pra sua família. Pode ligar. 33271010, Val. Tá falando bonito, hein? É? Muito obrigado, Val. A gente vai aprendendo, né? Com os grandes profissionais, assim como você. 400 anos de rádio. Quase 30 anos, né? Quase 30 anos de rádio. Eu entreguei a idade agora. É, mas começou cedo. Comecei cedo, verdade, com 16 anos. Um abraço pra você, tá? Valeu. Um sorriso, filho. Quem sorriu? Quem sorriu? Aí, pronto. Sorriu. Tá feliz na vida. Cedo e tal, coisa e tal. Gente, um curso ensina policiais e guardas municipais a usar o corpo como arma. Em situações onde eles estão desarmados, por exemplo, e a mão e o braço também podem ser letais contra bandidos. Libera essa reportagem. Vai lá. O GAT, Grupo Águia de Táticos, reuniu na tarde de domingo mais de 20 alunos. Entre eles, policiais militares, guardas municipais e policiais rodoviários federais. O objetivo é preparar ainda mais os agentes de segurança para problemas que podem ser enfrentados durante a rotina de trabalho, ou fora dela. O curso visa preparação física e mental, para que as vítimas possam agir de forma rápida, inteligente e, o mais importante, segura. Entrou. Aqui. Soltou a palha. Entendeu? O treinamento aconteceu na sede da Academia Chute Box, na Vila Alwer, em Curitiba. O aluno vai sendo preparado gradativamente, ou seja, a tensão do treino aumenta e simula várias situações policiais. Às vezes, as únicas armas que eles têm são as próprias mãos e braços. Só enche o pinto diário. O foco principal do curso é as imobilizações táticas. Por exemplo, torções de pulsos, imobilizações para algemação e também desarme de armas. Faca, tonfa, pistola e o porrete, no caso, que é um bastão mais longo que é utilizado também. Os participantes vão receber um certificado de conclusão de oito horas. Nesse mesmo curso, a gente está formando novos instrutores que vão estar na região metropolitana, em suas academias credenciadas, que o policial, o militar, vai poder dar prosseguimento depois que ele faz o curso. Amanhã não teremos o Brasil urgente devido à exibição do jogo da Liga dos Campeões da UEFA, que é o Liverpool e o Real Madrid. Então, portanto, eu volto na quinta-feira. Se Deus quiser, é a justiça dos homens permitir. Muito obrigado pela audiência e até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.